No Salmo 116, lá no versículo 12, está escrito Que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado? Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje E vamos orar para que Deus abençoe você neste dia E dê para você aquilo que você mais precisa Eu até pergunto para você, o que você mais está precisando na sua vida? Vamos orar, Deus vai te abençoar E depois você vai agradecer a Deus pela bênção que Ele te deu Você já pode ir deixando agora aqui nos comentários ou no chat do canal O seu pedido de oração Você pode ir escrevendo aquilo que você precisa, aquilo que você necessita E pode também escrever os nomes dos familiares, amigos, conhecidos Que estão precisando de oração Eu peço também para você se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Acione o sininho, todas as notificações para ser avisado quando estivermos aqui orando E para mostrar a sua gratidão, que é muito bem-vinda É só dar o seu like Não tem aqui a mãozinha aqui embaixo, joinha? Dá o seu like, aí você mostra a sua gratidão E depois, principalmente, isso é muito importante ser feito todos os dias Compartilha a oração Pega essa oração, acabou de ouvir? Já manda para os seus grupos no WhatsApp Coloca ela no status do próprio WhatsApp Já compartilha no Instagram, Telegram, Facebook Porque as pessoas estão precisando de ajuda e de oração Vamos então falar com Deus Vamos pedir a bênção de Deus para esse dia Fica comigo até o final Fica comigo até o final Senhor nosso Deus e nosso Pai Estamos agora aqui unindo a nossa fé No santo e poderoso nome de Jesus Para a nossa oração da manhã de hoje E agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade Que o Senhor nos dá de orarmos De buscarmos a Tua presença, o Teu poder De buscarmos a Tua ajuda De buscarmos, meu Pai, a Tua bênção Para a nossa vida A Tua palavra fala das coisas boas que o Senhor nos dá E eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas Preparadas para dar, para entregar para essa pessoa Coisas, meu Pai, que vão encher o coração dela de alegria Talvez ela anda triste Talvez ela anda triste Talvez ela anda desanimada Desanimada, angustiada Talvez ela anda, meu Pai Sofrendo Porque a vida dela Tem sido uma vida de lutas Tem sido uma vida de muitos problemas Tem sido uma vida De muitas Dificuldades Então coloca, meu Deus, a Tua mão Ajuda, meu Pai, essa pessoa Manifesta, meu Deus, o Teu poder E venha Venha no dia de hoje Operar o milagre Para que essa pessoa possa agradecer ao Senhor Como no Salmo 116 diz Que posso eu oferecer a Deus Por tudo de bom que Ele me tem dado Ah, meu Deus Venha dar tudo de bom para essa pessoa Venha abençoar a saúde dela Venha abençoar os filhos O trabalho Venha abençoar a vida dessa pessoa Em todos os sentidos, meu Pai Para que o nome do Senhor Seja exaltado e glorificado Abençoa também, meu Senhor Essa pessoa Essa pessoa que no dia de hoje Está completando mais um ano de vida Está fazendo aniversário Que hoje Seja um dia maravilhoso para ela E que ela possa comemorar Que ela possa ter muitos e muitos anos de vida ainda Cheia de saúde De bênçãos e de alegria No seu coração Aqui estão também Os pedidos de oração, Senhor Eu peço Visite cada um Que deixe o seu pedido de oração Aqui no chat e nos comentários Visite também Cada nome Que está aqui, meu Pai Nome de familiares De amigos De parentes Que estão sendo deixados Para essa oração Que o Senhor Coloque as tuas mãos E abençoe a todos Dando a resposta No nome de Jesus Eu peço também Que o Senhor abençoe A todos os dizimistas Abrindo as janelas dos céus E derramando As bênçãos sem medidas Peço Em especial Pelos sustentadores Da obra de Deus Aqueles que tem nos ajudado diariamente Compartilhando As orações do canal Cuida do teu povo, Senhor Cuida dessa pessoa Que ela tenha um dia abençoado Que tudo corra bem E que tudo dê certo para ela Nesse dia Que aonde ela for A tua bênção O teu poder Esteja junto dela Em nome do Senhor Jesus Nós terminamos aqui a oração Orando Todos juntos A oração Do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas Livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Agora Respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Mais um dia Que colocamos Nas mãos Do Senhor Jesus Aproveite Se você ainda não se inscreveu Se inscreve agora Aqui no canal Esqueceu de se inscrever no início Se inscreve agora no final Clica no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se É muito importante Acione também O sininho Todas as notificações Para você ser avisada Ou avisado Quando estivermos aqui Em oração Para mostrar a sua gratidão Dá o seu like Isso mesmo Dá o seu like Clicando na mãozinha aqui No joinha E principalmente Compartilhe agora essa oração Mande essa oração Que você acabou de ouvir Lá para os grupos Que você participa no WhatsApp Manda lá para aquela pessoa Que anda triste Compartilha lá no Facebook Instagram Telegram Assim você vai ajudar Outras pessoas Agora aqui no final Vão aparecer mais orações Orações que nós temos aqui E que tem abençoada a vida Das pessoas É só você clicar agora Nesses quadros Que vão aparecer Que são orações Aqui do nosso canal Que Deus abençoe você Tenha um bom dia E fique com Jesus E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto